E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um videão para o canal, mais um videão para o canal Daquele jeitão, daquele modelo Se tá doido Pensa no sol, hein, pensa no sol, cadê o sol? O sol tá rachando, hein, o sol tá rachando Domingão, domingão Fazendo aí mais um, mais um vídeo para o canal Projeto Pedal 2022, aqui não para, domingou, domingão, domingou, domingou Fazendo a imagem aí da Praia de Riviera Riviera tem uns condomínios aqui, ó Só os guarda-sol da hora Galera correndo Passei, passei Aquele jeitão daquele modelo São nas imagens aqui da Praia de Riviera de São Lourenço Não esquece de deixar o dedo no like aí Daquele jeito lá, coloca aí nos comentários Qual é a cidade que você tá vendo esse vídeo aí Da onde você é A hora, a galerinha fazendo um pedalzinho na praia também Batendo uma bolinha Jogando um voleibol Tentar pegar a imagem dos caras aqui jogando um voleibol Boa, boa E é isso aí Daquele jeitão daquele modelo Olha, tem até tênis aqui, hein A galera que tá jogando tênis Jogou a bolinha lá longe Você é louco E é isso aí Se inscreve no canal aí Comenta aí da onde que você tá assistindo os vídeos aí Tamo junto E é só o começo E é só o começo